O vendedor da sua empresa não está vendendo, não está conseguindo performar? Assiste esse vídeo porque talvez você encontre a resposta daqui a pouco. Se o vendedor não está vendendo, existem alguns motivos para isso acontecer. Vamos listar esses motivos. O primeiro motivo é o marketing não está entregando leads, visitas qualificadas. Eu já gravei um vídeo falando disso. Ou seja, o vendedor não faz milagre. O vendedor não é milagreiro, não é santo. Ele tem que vender quando chega um lead que seja minimamente pagador. Se chega um lead pagador e ele não vende, ele está errando. Mas se o lead não chega pagador, não tem dinheiro, não tem a urgência, não tem a necessidade, não é o decisor, o vendedor não faz milagre. Talvez ele não esteja vendendo porque a etapa anterior, que é a geração de público qualificado, não está acontecendo. Segundo motivo, talvez o público seja qualificado, mas ele não está aquecido o suficiente. O que significa isso? Significa que ele chega com dinheiro, mas frio. Não sabe nem o que a sua empresa faz. E a partir daí, obviamente que ele não vai conseguir vender porque ele não tem tempo suficiente para aquecer esse lead, esse interessado, essa visita, esse consumidor para mostrar tudo que a empresa faz, o valor que o produto tem. Ele não vai ter tempo e daí ele não consegue vender. Esse é o segundo motivo pelo qual talvez o seu vendedor não esteja vendendo. O terceiro motivo, falta treinamento para ele. Falta script de vendas para ele, falta repertório de como matar objeções. Talvez ele não consiga matar uma objeção porque ele não foi treinado para isso. Daí o lead pode chegar qualificado, aquecido. Mas quando pergunta, mas o seu concorrente vende mais barato, por quê? Ele não sabe, ele gagueja, ele não sabe responder, ele não sabe quebrar essa objeção. Porque ele não foi treinado. O vendedor tem que ser treinado, tem que ter script, tem que ter repertório de quebra de objeções, ele tem que ter domínio do produto. Mas Conrado, meus vendedores, eles não têm domínio do produto. Então treina, coloca ele dentro de uma sala de aula e treina. Dá um vídeo, bota uma provinha e dá dinheiro se ele tirar mais do que oito na prova. Treina esse cara. Treina a quebra de objeções, faz roleplay, ligação assistida, venda assistida. Coloca ele de sombra com outro vendedor que já sabe fazer a venda para ele aprender junto com o outro. Treina esse cara, senão ele não vai vender, você está exigindo algo que ele não consegue te entregar. Quarto motivo pelo qual ele pode não estar conseguindo vender é excesso de oportunidade de negócios. O vendedor, muitas vezes, ele pensa no que a gente chama de falácia dos grandes números. O que significa isso? Ele acredita assim, bom, eu estou atendendo dez pessoas, estou conseguindo vender para duas. Legal. Só que eu preciso vender para cinco. Então, vamos melhorar, eu estou atendendo dez pessoas, consigo vender para uma. Para a gente facilitar a conta, aqui no vídeo fica mais difícil a conta. Eu estou atendendo dez pessoas, consigo vender para uma. Eu tenho que vender para cinco. Então, eu tenho que atender cinquenta pessoas. Conta simples, regras de três. O problema é que quando ele fala com dez pessoas, ele de repente investe ali trinta, quarenta minutos falando com cada pessoa. E daí ele converte uma. Quando ele vai para cinquenta pessoas, ele não vai conseguir mais investir trinta, quarenta minutos para cada pessoa. Aí ele vai ter que, cinquenta pessoas, ele vai ter que falar ali em doze minutos, dez minutos, oito minutos com cada pessoa. E talvez isso seja um tempo insuficiente para ele quebrar as objeções, para ele de fato apresentar o produto. E daí, ele sai de uma em dez para duas e cinquenta. Ao invés de vender para cinco, ele vende para duas. Ele só dobra. Ele quintuplicou a quantidade de oportunidades, mas ele só dobrou a quantidade de vendas. Ele não alcança a meta dele, que é cinco. A quantidade de oportunidades de negócios que um vendedor consegue absorver, ela é limitada. Não adianta você colocar oitenta pessoas por dia, cem, duzentas para ele falar, porque dependendo do produto que você tenha e do tempo ideal de vendas, ele não vai conseguir. Então, qual a solução? Talvez seja melhorar o lead, melhorar a qualificação do lead. Porque daí, em dez ele consegue vender para uma, se chega um lead mais qualificado, talvez ele consiga vender para três. Trinta por cento de conversão? Por quê? Porque o lead chega mais pronto, mais aquecido, mais qualificado. Com isso, você faz o seguinte, então eu vou aumentar de dez para quinze. E daí, você consegue fazer as suas cinco vendas. Pronto, acabou. De dez para dezesseis, ele investe um pouquinho menos de tempo, mas o lead chega mais qualificado. Com isso, ele não tem que explicar tudo o que a sua empresa faz. O lead chega mais pronto, o interessado, o visitante, ele chega mais pronto. E daí, o vendedor gasta um pouco menos de tempo, ao invés de gastar meia hora. Ele gasta vinte minutos, dezoito minutos, dezessete minutos, e ele faz uma conversão, talvez até maior. Porque o lead chegou mais qualificado. Ao invés de você entregar cinquenta leads na mão dele, em que ele vai tentar atender todo mundo, falando só um pouquinho de tempo com cada um, não consegue fazer a venda direito, não consegue dedicar tempo suficiente para cada lead, e daí ele não consegue vender. E talvez, se ele vendia um em dez, talvez com cinquenta e não venda nenhum. A taxa despenca e zera. Por quê? Porque ele não fala o suficiente com todo mundo. Ou talvez ele venda para um, que é aquele cara que já está comprado, que nem precisava de vendedor. Ele só precisava da maquininha de cartão, só precisava do link de pagamento. Esses são quatro motivos pelos quais muitas empresas perdem vendas lá no comercial. Se você tem um desses quatro motivos, cara, olha para ele e resolve um motivo de cada vez. E assiste os vídeos aqui, que eu tenho falado muito sobre como que você resolve cada um desses quatro motivos para você aumentar as vendas da sua empresa, criando um processo de vendas muito mais eficiente, desde o marketing, passando pelo comercial, até vender de novo e de novo e de novo para os clientes que você já tem. A maior parte das empresas que têm dificuldade em vender tem uma coisa em comum, a falta de um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda, processos estruturados de venda. Então eu faço o seguinte, se você quiser saber mais sobre esse workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem, funis de vendas. E a partir daí você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá, clica lá. Vai lá, clica lá.